Música A gente está acompanhando essa visita do secretário aqui no presídio estadual de Cachoeira do Sul onde atualmente estão 217 presos. A capacidade é para 68 apenados. A superlotação só agravou desde que a ampliação foi anunciada, há 10 anos. 149 presos a mais. 219% acima da capacidade. Mas tudo isso está perto de acabar. A visita foi para ver o caos e anunciar que a licitação para ampliação deve ser realizada este ano. O que nós informamos é que considerando esse avanço que aconteceu nos últimos meses, nós poderemos licitar a obra de ampliação do presídio ainda neste ano. Serão 1.737 metros quadrados, com 130 novas vagas e espaço para trabalho prisional. Aqui nós temos então o refeitório que não tinha, hoje não existe, parte coberta para as visitas. Isso aqui não existe hoje. E hoje não existe. Onde nós estivemos, estávamos, é a área onde nós vamos colocar um... As refeições são feitas dentro da sala. Ela é adequada à resolução 09, mas com a flexibilização da 02 permitiu então que pudéssemos fazer toda essa alteração, com pavilhões que não existem, né? As áreas de sala de aula, tudo. Não, é ótimo que isso é uma estrutura toda da galeria, efetivamente. A panificação continua, todo o existente consultório dentro, na parte de saúde também a gente manteve, né? Só adaptamos essa parte existente aqui, nós adaptamos e o resto construímos. Muito bom. A delegada penitenciária da 8ª região, Samanta Longo, acompanhou o secretário na visita. O projeto agradou o diretor do presídio. Foi uma boa surpresa, né? Na realidade a gente já aguardava essa verba, o município briga há muito tempo para que seja feita a construção da galeria. E essa demanda ter sido atendida foi um conjunto de fatores favoráveis ao presídio. O projeto estava pronto, estava tudo pronto, só faltava o dinheiro, agora tem o dinheiro. Então foi um conjunto de fatores que, e um pouco de sorte também, que nos deixou, que favoreceu o Cachoeira do Sul. Conforme o projeto, no segundo andar ficarão os alojamentos femininos e masculinos, o espaço administrativo e o arquivo. Na primeira semana de julho, o secretário viaja para Brasília para reafirmar a assinatura da nota técnica. O investimento de 3 milhões e 300 mil reais para ampliação é do fundo penitenciário. Segundo o secretário, este dinheiro seria utilizado na penitenciária de Canoas. É um valor que já está alocado, inclusive depositado aqui à disposição da SUSEP. Nós temos apenas que, obtida essa nota técnica, que certamente acontecerá nas próximas semanas, a possibilidade de, no máximo um mês após isso, botar na rua a licitação, com a publicação da licitação, e aí o início de todo o procedimento de construção do presídio. Só aí a gente vai ter o início. E prazo para o fim, a conclusão das obras? Esse prazo a gente pode, digamos assim, definir com mais certeza ou próximo de certeza a partir do edital. Mas imaginamos que em torno de um ano esse processo possa ser consumado. Um ano, um pouco mais, mas isso nós vamos afirmar com certeza técnica, inclusive, e jurídica, a partir do lançamento do edital, com toda a sua especificação, que inclusive já está pré-definida pela SUSEP. Legenda Adriana Zanotto